Fala galera, Bendy Brasil aqui, como vocês estão? Hoje eu vim trazer uma notícia que saiu hoje, mais cedo, dia 4 de janeiro de 2022. E já começamos o ano assim, com novidades de Bendy e Dark Revival. Se você está meio perdido aí, se você não sabe o que está acontecendo, Bendy está há muito tempo em produção, o próximo jogo está há muito tempo em produção, e a gente não sabe quando vai sair, porque os produtores não estão falando nada. Mas finalmente saiu uma notícia, e eu vou mostrar essa notícia para vocês. Se vocês pesquisarem por Joyju Studios Loja, você vai encontrar esse primeiro linkzinho aqui dizendo Story Joyju. Entrando nesse site, você vai conseguir encontrar este teaser aqui, e nada mais, apenas Bendy Games. Então a loja que tinha aqui antes, onde eles vendiam Bendy de pelúcia, não existe mais. Eu vou falar sobre isso depois, mas por enquanto vamos focar nesse teaser. Tem a logo do Bendy aqui, branca aqui na frente, e lá no fundo tem uma outra logo dele dentro do jogo. Isso aqui é um teaser dentro do jogo, mas essa parte de fora não é. E essa parte está dizendo, nós iremos retornar quando o Renascer da Escuridão começar. Nós não sabemos quando o Renascer da Escuridão vai começar, mas o Corey, ele disse na live dele, que ele recebeu um spoiler dizendo que sairia esse ano de 2022. Eu não vou afirmar isso, mas eu acredito muito fortemente nessa teoria, e na afirmação do Corey. Por favor, Corey, se você acha que essa informação está errada, e que deve se apagar, então por favor, me avisa que eu apago sem problema nenhum. Mas voltando para o teaser, tem a sua placa dizendo Main Studio, que significa Studio Principal. Provavelmente isso aqui no fundo é uma porta que vai se abrir, talvez é uma porta, tipo, daquelas parecidas de garagem. Não estou achando muita semelhança, mas parece que é, aonde a gente vai entrar no Main Studio. Onde eu acredito que seja o departamento de artes, ou pode ser departamento, tipo, tudo em geral, mas eu realmente não sei o que seria esse Main Studio. Também aqui dos dois lados tem dois cartazes da Butcher Gang, e aqui tem o Charlie e o Edgar da Butcher Gang, aqui nesses dois cartazes que estão de cada lado da portinha. E aqui também tem meio que uma maquininha, que eu não sei dizer se é uma máquina que vai abrir o portão para a gente entrar no Studio Principal, ou se é aquele lá que a gente usa para bater ponto que tinha no primeiro jogo. É muito parecido, só que esse jogo, como eu disse em outros teaser, está remodelando tudo. Eles estão fazendo muitas modelagens muito diferentes, mais detalhadas. Aqui no chão, por exemplo, você pode ver que tem alguns pedaços caídos, provavelmente, de alguma coisa que caiu, que não tinha no primeiro jogo, porque era muito detalhe. Aqui também a gente pode ver alguns desenhos, a gente vê uma lata de lixo ali, um pouquinho apagadinha ali no fundo. Também tem uns desenhos aqui do lado, aqui em cima no teto. E por enquanto é isso, essa loja literalmente foi apagada para colocar esse teaser. Mas por que ela foi apagada? Ela foi apagada porque provavelmente eles estão refazendo o site para colocar novos bonecos do próximo jogo. Agora, eu não posso confirmar para vocês que vai sair realmente esse ano, porque eles não dizem data nenhuma no teaser. Eles aprenderam com isso, porque anos passados, desde 2018, eles sempre estão falando Ah não, a gente vai lançar ano que vem. Não, vai ser ano que vem. E eles não estão lançando, eles pararam com isso. Então, eu não vou botar muita esperança que vai sair esse ano, mas pode ser. Me digam o que vocês acham aí nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de vocês. E é basicamente isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho